Planeta Língua, com Aldo Bisocchi Olá! Quem acompanha esse canal ou manja um pouco de linguística já deve ter notado que a linguagem humana obedece a muitas leis matemáticas, né? Pois é, uma delas é a chamada Lei de Pareto, ou Princípio de Pareto que hoje também é conhecida como Lei do 80 por 20 Essa lei foi enunciada pelo consultor de negócios Joseph Moses Durham em homenagem ao economista italiano Vilfredo Pareto que em 1892 mostrou que aproximadamente 80% das terras na Itália pertenciam a 20% da população Ele também observou que no seu jardim 20% das vagens continham 80% das ervilhas Essa lei não é exatamente uma lei no sentido científico do termo É muito mais uma tendência que se verifica com frequência em muitas áreas mas não tem uma explicação precisa Ou seja, é um machismo que quase sempre dá certo E em muitos casos a proporção não é necessariamente 80 para 20 Por exemplo, um dado alarmante sobre a nossa economia é que 1% da população do Brasil, ou seja, 2 milhões de pessoas detém 49% da nossa riqueza Em termos mundiais, 10% da humanidade concentram 76% da riqueza E em matéria de língua, 96% dos seres humanos falam apenas 4% das línguas existentes Dentre elas o mandarim, o espanhol, o inglês, o português Já apenas 4% da população mundial falam os restantes 96% dos idiomas Nesse grupo estão todas as línguas ameaçadas de extinção como muitas línguas nativas do Brasil Por que isso acontece? É que uns poucos países, na maioria europeus conquistaram ou colonizaram a maior parte do planeta Especialmente no hemisfério sul, onde está a maior parte da população mundial Logo, essas poucas línguas, chamadas de línguas de cultura porque produzem farta literatura e documentação acabam sendo faladas por grandes populações na maioria dos países Em compensação, as línguas minoritárias, que são muitas são faladas às vezes por contingentes de poucas centenas de pessoas Às vezes nem isso Na pré-história, devia haver muitas línguas e todas elas eram faladas por populações bem pequenas isto é, por tribos Com o advento da civilização, surgem os estados um governo central e uma língua oficial Na antiguidade, como nós estudamos nas aulas de história muitos desses estados eram impérios que conquistavam vastos territórios e impunham as populações subjugadas à sua língua Outro fator de expansão linguística foi a religião Por exemplo, o árabe se expandiu muito graças à influência do islamismo As grandes línguas de cultura exercem uma concorrência desleal sobre as línguas minoritárias e tribais pois à medida que povos tribais vão tendo contato com a civilização vão aos poucos preferindo usar a língua de cultura ou língua oficial do país porque ela oferece mais possibilidades de participação na sociedade Mas existe uma outra lei matemática nascida justamente dentro da linguística é a chamada Lei de Zipf A Lei de Zipf, popularizada por George Kingsley Zipf, da Universidade de Harvard afirma que dado um conjunto de expressões linguísticas, como palavras ou frases a frequência de qualquer palavra é inversamente proporcional à sua posição na tabela de frequências Assim, a palavra mais frequente ocorre cerca de duas vezes mais frequentemente do que a segunda palavra mais frequente três vezes mais que a terceira palavra mais frequente e assim por diante Zipf analisou o romance Ulisses, de James Joyce contou as palavras distintas e as ordenou por frequência Ele descobriu que a palavra mais comum ocorria oito mil vezes a décima, oitocentas vezes a centésima, oitenta vezes e a milésima, oito vezes Na década de mil novecentos e sessenta, o linguista estatístico francês Charles Miller fez um levantamento exaustivo do vocabulário da peça teatral A Ilusão Cômica de Pierre Cornet, autor clássico francês do século dezessete e constatou exatamente a ocorrência dessa lei Em termos matemáticos, a Lei de Zipf diz que o produto da frequência de uma palavra pela sua posição na lista de frequências é uma constante e essa lei vale para qualquer texto em qualquer idioma A Lei de Zipf traduz uma tendência profunda do léxico que é explicada pelas modernas teorias da informação e que está ligada também à estrutura da memória Um exemplo prático de aplicação da Lei de Zipf é o chamado Código Voynich Trata-se de um misterioso manuscrito de duzentas e quarenta páginas datado pela técnica do Carbono XIV como sendo do século XV ou XVI escrito num alfabeto desconhecido e ilustrado com imagens de plantas mapas astronômicos e mulheres nuas imersas em vasos de líquido escuro O manuscrito leva o nome do livreiro americano de origem polonesa Wilfred Michael Voynich, que o adquiriu em 1912 na Itália O documento está redigido da esquerda para a direita num alfabeto de cerca de quarenta caracteres Todas as tentativas de decifrá-lo fracassaram até as dos maiores especialistas em criptografia que atuaram na Segunda Guerra Mundial Chegou-se a cogitar que o manuscrito não passasse de um embuste um texto sem nexo escrito no século XVI num alfabeto fictício para ser oferecido às cortes europeias que então pagavam fortunas por obras esotéricas Uma carta de 1666 adquirida junto com o documento afirmava que ele tinha pertencido ao imperador germânico Rodolfo II e sido escrito pelo filósofo medieval inglês Roger Bacon Também se cogitou que o próprio Voynich tivesse forjado o livro para vendê-lo por um alto valor E é aí que entra a lei de Zipf que quem supostamente teria forjado a obra certamente não conhecia O texto do código segue a lei de Zipf o que indica que o livro deve de fato estar escrito em alguma linguagem desconhecida mas uma língua real em vez de ser mera invenção Na verdade a linguística está cheia de leis estatísticas que permitem inúmeras aplicações até algumas forenses como detectar a verdadeira autoria de um texto Mas eu não vou falar disso aqui para o vídeo não ficar chato né Aliás, se você gostou desse vídeo curta, comente, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal Muito obrigado e até a próxima!